E eu falo os eurovídeos, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do meu X Pro Gamer E galera, hoje é um jogo maravilhoso chamado Rockte League E galera, como vocês viram aí no primeiro vídeo de manhã, finalmente eu gastei meus créditos Eu não estava afim de gastar meus créditos, mas finalmente eu gastei Eu estava no total de 5.190 créditos, se eu não me engano, ou mais Porque esses dias eu vendia algumas coisas, então acho que resultou uns 5.300 e pouco, 400 Mas no vídeo lá que eu gravei, atualmente eu estava com 5.190 créditos Daí finalmente eu pensei, vou gravar um vídeo fazendo um dos meus carros do sonho Eu fiz, vamos ver aí se vocês gostaram Quero que você comente aí embaixo também, não sei se vocês comentaram no vídeo de manhã Mas comenta também, por favor, dá nota do que vocês acharam do meu carro Vou falar aqui agora para vocês o item também, no primeiro vídeo eu especifiquei mais Mas aqui eu vou falar rapidinho, porque aqui vai ser minha primeira partida com o meu carro dos sonhos Mano, comenta aí se ficou bonito esse carro Lembrando que nesse carro aqui é um Jagger 619, branco, titânico Aqui também, aqui no adesivo, na parte do decalco, estou usando Deus do fogo, malabarista Aqui na cor, estou usando o último azul, esse azul fortão aqui, né Estou usando da terceira fileira, da direita para a esquerda, o último Certo? Aqui eu estou usando o branco para combinar com o carro, né Porque como o carro é branco, titânico Aqui também estou usando o vermelho de baixo também, né No mesmo lugar que o do azul Três casinhas da direita para a esquerda, certo? E aqui também estou usando o branco para combinar com a roda, né Mano, acho que não combina mais nenhuma da cor Claro, deve ficar bonito, mas que não é para frente Eu pego outra roda aí que combine, que fica bonito Comenta aí se vocês querem algum carro Tipo, se vocês querem que eu pegue uma roda verde Alguma coisa, comenta aí embaixo Só para eu saber o que vocês acham Mas esse daqui é o carro dos meus sonhos, mano, meu amigo Aqui eu estou usando a roda Pyrus, branco, titânico Certo? Uma roda exótica Aqui estou usando o Boost Standard, né Que é o padrão, que também é branco, titânico Bom, acessório não curto, usar antena também não curto E o meu explosão de gol é esse explosão Mr. Monson preto, mano Não sei, mano, se eu ponho preto ou se eu deixo branco, mano Acho que eu vou deixar branco, mano, para combinar, né, mano Já que tudo é branco, vamos deixar branco Cansei da folhagem, também cansei do rolo data E é isso, mano, não tem outro branco, certo? Estou esperando ganhar esse Spatial Estou esperando ganhar esse Spatial Rift Branco, para mim começar a usar, mas felizmente até agora eu não consegui nenhuma cor dele, mano Mas então, acho que eu vou usar por enquanto o Mr. Branco Titânico Rastro Infelizmente eu vendi um, né Eu tive, não, para a verdade eu troquei Eu fiz trade up Vou usar esse daqui, certo? Red Rock Branco Titânico também O barulho dele, o som do motor está padrão, certo? Então, no vídeo de manhã eu dei a explica de a melhor O vídeo de manhã foi só para isso Foi só isso, de eu trocando com os caras, tudo Assiste que está bem legal, está bem dinâmico Muito louco Então, hoje aqui, nesse vídeo aqui Eu vou estar jogando uma casualzinha dupla Porque é a minha primeira vez que eu estou jogando com o Jagger Vambora Já tive ele na cor padrão, né Que é sem cor dele Já tive ele, mano Joguei bem demais Por isso que eu optei de comprar ele Na cor branca Porque, mano, meu amigo Cor branca é uma cor muito bonita E também é uma cor Uma das mais caras aqui do jogo Certo? Além da preta Mas a branca ficou muito bonita Comenta o que vocês acharam do meu carro Comenta o que vocês acharam da minha comida na ação Se também é um carro do sonho para vocês Também comenta aqui qual é o carro do sonho para vocês Aí, tudo certinho Qual é o adesivo Comenta aí só para mim saber, mano Vai ficar muito legal Quem sabe eu não posso estar fazendo também Um carro do sonho para vocês aí também, mano Vambora, vambora Nossa, mano O cara já saiu Boa Vambora Vambora Calmou Calmou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Opa Ai, não acredito, mano Primeira vez, mano Eu tô emocionado com o meu carro É a primeira vez, mano É a primeira vez que eu tô jogando, papai Beleza Tomara que esse cara aí que entrou aí Nos ajuda, mano Porque eu tô precisando Primeira vez que eu tô jogando com ele, mano Eu curti demais Tô nervoso, mano Porque o carro é muito bonito, mano Muito bonito Não é um carro que você se vê todo dia, mano Fiz um passezão ali Mas não deu Good, ele já chutou pra lá Boa, boa, boa Chutou ali Calmou Pega o buchizão aqui Vamos ver o que ele vai fazer Chutou pra lá Good Foi quase, foi quase Isso daí foi quase Boa Boa Boa, garoto Boa Nossa, se eu chuto no gol, hein Quem sabe, né Mas não consegui Calmou Ah, não acredito Tomamos Beleza Não tem problema Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Mano, tem 2058, mano Ah, eu só tô com o meu carro favorito, mano E eu não Não tá rolando nada Mas vambora, vambora, vambora Partiu Partiu Só tem cautela 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 Mas vai longe Boa Vamos ver Vamos ver que ele já pede o buchizinho Não deu Pô Segurei bastante ele Mas sério Preciso de boost Preciso de boost Ai, nossa Eu esperava isso Mas não Não botei fé Não acontece Não é Rude, garoto. Boa. Perfeito. Só mais uma, mano. Só mais uma pra nós conseguir empatar. Se daí foi por pouco, se daí foi por pouco. O cara não teve nem reação. Nossa, os caras são um par bonito, hein? Vamos lá. Vai lá, vai lá. Vamos embora. Vamos embora. Três segundos. Não dá, não dá, não dá mais. Não dá mais. Não deu, mano. Não deu, Proviso. Não deu. Mano, eu acho que nós vai mais uma. Nós vai mais uma. Com certeza nós vai mais uma. A gente partiu. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos ver se agora nós vai estar jogando bem. Nossa, já fez o gol, mano. Meu Deus. Boa. Good, good. Perfeito. Good, mano. Então nós... Já começou daquele jeito, mano. Nem falei direito, mas já começou daquele jeito. Então, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, não deu, não deu, não deu, não deu. Totalmente sem boost. Boa, good. Good, good, good. Vamos embora, vamos embora. Nossa, quase, 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 quase. Quase o Vinicius Fazer, hein? Boa. Estou mais aqui recuado. Amor. Vai estar daquele jeito. Aqui não. Vai, 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 vai. Good. Ah, foi quase, foi quase. Nossa, foi por pouco, mano. Só ia deixar o carro bater a bola. Vamos embora. Acabou. Nossa. Foi mal, foi mal. Eu fui tentar ir, mas os caras... Foi daquele jeito, mano. Beleza, vamos embora. Partiu, 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 partiu. Partiu. Nós vamos tentar ir, partiu, partiu, partiu. Partiu, partiu. Para o carro bater, partiu. Olá. Hoje vamos embora. Vambora, vambora! Boa garoto! Disso que eu tô falando! Uhuu! Woody! Cê tá doido? Já ficou ali! Beleza? Vamos ficar mais recuado! 2-2! 2-2! Vambora, vambora, vambora! Não, mano! Não faz isso comigo, Vinícius! Beleza, beleza, vambora! Sem problema, partiu, partiu! 3 minutos ainda, 3 minutos ainda dá! Ixi, dá pra virar! Essa foi quase, hein? Essa foi quase, essa foi quase! Boa! Ah, não! Não acredito, véi! Vamos ver o que o cara vai querer fazer! Beleza! O cara vai chutar! Ok! Tipo... Nossa, belo chute cara, isso é louco Good, é o Pelé da vida, filho Vai brincando 3x4, 3x4, vambora Vem aqui do Xão Boa Vambora Nossa, foi quase, foi quase Palavras de defende, defende Boa, good Boa Boa, garoto Ah, droga Foi quase Olha o passe Pingizão tá feio, hein Man Quis-quis-quis-quis-quis-quis-quis-quis-quis Palmas Já não é nossa mais não Não é nossa essa mais, mano Mas beleza Mano, a estreiazinha com o Jagger Deu bom não Boa Bem no finalzinho que nós conseguimos fazer o mesmo pontuação que os caras tinham feito Mano, só se não é fazer gol aqui Provincio, então vou ficar por aqui Muito obrigado pela sua avaliação Um forte abraço Um salvão aí Pra Vinícius Vou ficar por aqui Muito obrigado pela sua avaliação Até a próxima Fique com o vídeo aí Daqui a pouco, mano Vai tá muito top Certo? Então Fica aí Que daqui a pouco vai ter richazinha Certo, mano? Então é isso aí Pra vocês, vou ficar por aqui Muito obrigado pela sua avaliação Até a próxima Um forte abraço E fui Fui Mano, você é doido Foi eu Foi eu Você é difícil, mano Fazer o quê? Mas vambora, mano Partiu, partiu E fui